Muleque de calças curtas Namorava correnteza Do rio de duas nações Estrada da natureza Meu pai cruzava lá longe Não mais com uma mancha branca Eu que tremia de frio E tanto olhar o rio Me fiz parte da barranca O meu pai foi pescador Balseiro e contrabandista O rio foi sua morada E a vida sua conquista Minha mãe lavava roupas Até o sol se esconder E eu que por ali andava Ao rio me acostumava Pois ele iria viver Meu pai ia pro trabalho Movido pela esperança Deu uma vida melhor Pra mulher e a criança O grande sonho do velho Era que eu fosse doutor Ele foi o meu espelho Não seguiu seu conselho E hoje sou pescador Ele foi o meu espelho Não seguiu seu conselho E hoje sou pescador A vida de peão costeiro A ninguém eu recomendo O que não sofri na infância Agora estou sofrendo Os anos foram passando Muita coisa aconteceu Pois se a minha ilusão Hoje é só preocupação Pois agora o pai sou eu Moleque de calças curtas Namorando a correnteza No rio de duas nações Estrada da incerteza Meu filho lá na distância Não mais com uma mancha branca Eu cá no meio do rio Sinto no seu assomio Parte de mim na barranca Meu pai ia pro trabalho Movido pela esperança Deu uma vida melhor Pra mulher e a criança O grande sonho do velho Era que eu fosse doutor Ele foi o meu espelho Não seguiu seu conselho E hoje sou pescador Ele foi o meu espelho Não seguiu seu conselho E hoje sou pescador E hoje sou pescador E hoje sou pescador Muito obrigado